Então, estou aqui com o professor Tairinho de São Paulo, um formador de campeões da categoria de base. Tem o projeto Luta da Baixada, que eu acompanho e me inspiro nele também. E professor, eu queria que você relatasse aí como é que está a situação de São Paulo em relação à federação que desenvolve o esporte. E qual sugestão você daria para que a Confederação Brasileira intervisse, sendo ela órgão máximo nacional, para que esses problemas que todos sabem que é notório no Brasil em relação a algumas federações pudessem ser sanadas? Bom, em São Paulo, acho que está num dilema, né? Porque a entidade oficial que é a FEPA, é uma entidade que está sendo processada. Foi problemas de prestação de contas com dinheiro público, né? Parece que já passa da hora de 3 milhões, né? São vários processos, tem até processo criminal. Então, é uma entidade que não tem condição nenhuma de estar desenvolvendo o esporte lá em São Paulo. Só que até o momento, ela é oficial. No estado não houve intervenção, não houve nada. Então, junto com outros professores, foi criada uma outra federação, a qual justamente a ideia era estar tentando desenvolver a luta no estado. A federação criou corpo, começamos a organizar competições. Houve uma tentativa de fazer uma transição pacífica da entidade oficial para a que foi agora criada, né? Justamente para não ter problemas. Porque a ideia não é estar boicotando, atrapalhando em nada. É estar tentando trabalhar para desenvolver mais a modalidade, né? E não foi possível, porém, problemas. Então, hoje, a gente fica numa situação que existem vários atrasos no estado, só que a gente não tem uma diretriz, né? Não tem, vamos dizer assim, uma oficialização da entidade. E a gente fica muitas vezes restrito a, vamos dizer assim, uma entidade que tem problemas administrativos, problemas processuais, né? E o que atrapalha todo um, talvez, uma tentativa de parceria para conseguir fundos para desenvolver esporte, né? Porque todos nós sabemos que o dinheiro é o que auxilia numa infraestrutura, auxilia no desenvolvimento, ajudar com uniforme para os atletas e por aí afora. E a entidade hoje, a FEPA, não tem condição nenhuma de fazer isso. E ela que é oficial. Então, em relação à confederação, eu acredito que devesse acontecer alguma coisa que pudesse desfiliá-la, né? Partindo da própria confederação. Ou, não sei se qual é o trâmite de direitos, se por assembleia de presidentes, enfim, não sei. Eu sei que tem que ser tomado uma atitude o quanto antes. Porque cada ano que passa é um ano a menos que a gente vai estar conseguindo desenvolver mais a luta. E, pelo que eu sei, assim, eu não sou tão antigo na luta. Tenho outros professores mais antigos. Só que a luta ainda está na mesma situação, desde que praticamente foi criada em São Paulo. Já não teve um up, né? Um levante, vamos dizer assim, né? E sempre fica nesse problema. De, muitas vezes, de amizades, muitas vezes político. Enfim, acho que o que atrapalha o esporte justamente é isso. Então, o que eu acredito é que a confederação, uma entidade maior, devesse fazer alguma coisa, né? Talvez o estatuto não possa, mas, não sei, eu acho que tem alguma via a ser feita. Porque, senão, a gente não consegue desenvolver uma modalidade que a gente tanto gosta, tanto ama, né? E, muitas vezes, a gente acaba perdendo atletas que têm um sério potencial de conquistar alguma coisa justamente para não ter um apoio, para não ter, vamos dizer assim, uma oficialização, né? Porque, se uma entidade que não tem capacidade de se gerir, como que ela pode tentar auxiliar e desenvolver a modalidade, né? Esse é o ponto. Ó, professor Tairi, muito obrigado. Nós, lá de Brasília, temos uma honra muito grande de estar disputando competições com o senhor. A gente já vem há muito tempo tendo o seu projeto como um eixo norteador para a gente também chegar e angariar atletas na seleção. É uma honra estar aqui e muito obrigado. Os! Obrigado. Isso aí. Muito feliz. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.